Oiê! Eu tenho três coisas pra falar. Primeiro, é um pedido de desculpa pela minha ausência, porque eu tive uma crise com o meu canal. Segundo, é que, creio eu, que essa crise já passou. E terceiro, é que eu amo vocês. De verdade, amo muito. E a quarta coisa não mencionada é que... Estou grávida! Peraí, brincadeira. A quarta coisa não mencionada é que nesse vídeo eu vou compartilhar um pouco das minhas férias com vocês. Porque eu fiz questão de gravar tudo pra esse primeiro vídeo do ano. Então tá! Tudo começou com uma viagem tranquila para Brotas. Que é uma cidade que fica em torno de duas horas do meu habitat natural. E lá foi bem tranquilo mesmo, porque, tipo, eu só fui pra passar a virada do ano mesmo. De verdade, não saí da chácara. Na verdade, eu só tinha um plano, que era fazer raft. Só que não tá certo. Não, não deu. E do fundo, eu consegui me consolar por não ter dado certo. Apenas porque eu não ia conseguir gravar. Me fala! Qual a graça de fazer raft e não conseguir gravar? Não. Pra mim, não rola. Então foi isso que eu usei pra me consolar disso. Então fica tudo bem. Eu fiquei lá na chácara e foi bem legal. E eu dividi a viagem em três partes. Primeiro, é claro, a virada do ano em si. Uma diva. Deixa eu tomar esse champanhe. Isso também. Ai, perdinho. Nossa, parece que vai cair aqui na minha cabeça. Meu Deus, caiu uma liva nessa. Feliz! Ano novo. Acabou. Segunda parte, que foi só piscina. Adeus ano velho, feliz ano novo, muito espaguete no banco, pra Fernandinha boiar, muitos colpites em 2015. Saúde, pra dar e vender. Quase morro. E terceira parte, assim, especial. Galinhas e cachorro. Você é muito pequenininha. É muito pequena. Ai, é muito pequenininha. Ai, ele tá brincando, tá? Ai, meu Deus. Ei! Gente, olha aqui. Ele é muito pequenininho, meu Deus. Quem é a coisa mais pequenininha? Você. Sim, é você. Toda loirinha gosta de um negão, né? Suas galinhas safadas. E essa foi um pouquinho da minha viagem para Brotas. Ou, em outras palavras, uma viagem para uma chácara. Depois eu voltei e em torno de duas semanas eu já fui pra Campo de Jordão, que é uma cidade turística e que faz muito frio. Ou seja, foi bem diferente da viagem pra Brotas. Começando pelas seis horas de estrada e pelo contrário da viagem de uma, eu só passar na piscina com calor, relaxando. E a outra viagem é eu simplesmente passar frio e fazer aventura todo dia. Fazendo aventuras todo dia. Me senti quem? Adora. Adora aventureira! Oi, amiguinhos! Onde está o sapato? Sapato? Não estou vendo sapato. Isso que caiu com certeza não era sapato, porque eu nunca acho sapato. Eu não vou achar sem a ajuda de vocês, queridos. Onde está o sapato? Enfim, eu divido a viagem em Campo de Jordão em quatro partes. A primeira em homenagem à pousada dos pinguins. Pousada dos pinguins. Pinguim quente, pinguim frio, casa do pinguim. Shampoo pinguim, condicionador pinguim, pinguim. Pôster pinguim. Chave pinguim, aviso pinguim. Hatfit ou pinguim, porque aqui não tem muito pinguim. A segunda em quadriciclo... Prociclo! Ai, uma pedra! Meu Deus, é uma pedra! Terceira em cavalo Estou em cima de um cavalo Oi, cavalinho Olha nós Vai cavalinho, vai cavalinho Vai cavalinho Vai Moa, moa Moa, moa Moa, moa Moa, moa Não, soma, isso É muito ruim, cavalinho Só com uma mão A quarta é em teleférico O que é isso? 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 Colgando num cavalo assim Vai não ser assim Quebra Legal, né? Mas enfim, é isso Tchau Tchau